Oh, leva eu Leva também o meu amor E vamos juntos na avenida É carnaval em Salvador Vai, Isca! Sacode, menino! É o Aça de Agra da Avenida! Oh, leva eu Leva, leva, leva também o meu amor Leva, leva, e vamos juntos na avenida É carnaval em Salvador Oh, leva eu Leva, leva, leva também o meu amor Leva, leva, e vamos juntos na avenida É carnaval em Salvador Oh, meu amor, quero te ver Em nosso bloco só vai dar eu e você Me dê a mão, vamos brincar Com alegria tô querendo te beijar Oh, meu amor, quero saber Se o paraíso é tão bom como você Venha pra cá Não diga não Eu já conheço esse olhar na multidão Mãozinha pra cima saindo do chão Vai na energia, meu irmão! Oh, leva eu Leva, leva, leva também o meu amor Leva, leva, e vamos juntos na avenida É carnaval em Salvador Oh, leva eu Leva, leva, leva também o meu amor Leva, leva, e vamos juntos na avenida É carnaval em Salvador Oh, meu amor, quero te ver Em nosso bloco só vai dar eu e você Me dê a mão, vamos brincar Com alegria tô querendo te beijar Oh, meu amor, quero saber Se o paraíso é tão bom como você Venha pra cá Não diga não Eu já conheço esse olhar na multidão Sai do chão, galera! GV Folia! Oh, leva eu Leva, leva, leva também o meu amor E vamos juntos na avenida É carnaval em Salvador Oh, leva eu Leva, leva, leva também o meu amor Leva, 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 e vamos juntos na avenida Viva a galera de GV! Oi! Irmão! Irmão! Eu vou contar para vocês a história daquele rapaz Que só queria saber que só queria saber que só queria saber de rap até que um dia ele encontrou a luz Aleluia! 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 Eu era um bêbado E vivia drogado Hoje estou curado Encontrei Jesus Encontrei Jesus Encontrei Jesus Na casa do Senhor Não existe Satanás Na casa do Senhor não existe Satanás Show Satanás Show Satanás Na casa do Senhor não existe Satanás Eu era um bêbado E vivia drogado Hoje estou curado Hoje estou curado Encontrei Jesus Encontrei Jesus Encontrei Jesus Na casa do Senhor não existe Satanás Show Satanás Show Satanás Na casa do Senhor não existe Satanás Show Satanás Show Satanás Eu tava na vida quase a me perder A minha tentação foi amar você Com tanta loucura eu não aguento mais Show Satanás Show Satanás Show Satanás Show Satanás Na casa do Senhor não existe Satanás Show Satanás Show Satanás Na casa do Senhor não existe Satanás Show Satanás Show Satanás Joga, meu irmão! Queria mandar um beijo especial Galera da turma de comunicação Especial pra Giza Erika Moze Jô Drica Valeu, galera! Um beijão pra vocês, viu? Na casa do Senhor não existe Satanás Show Satanás Show Satanás Na casa do Senhor não existe Satanás Show Satanás Show Satanás Na percussão Olha a timbalada aí Zorra! Uou! Um, dois, um, dois, três, e... Sacode, Albi! Hoje é o último dia Isso aqui tá bom demais Alô, gatinha! Alô, menina! Vou lhe mostrar pra ver o que que é O meu Brasil não tem nada igual Vem da Bahia, menina do Quesco é canhal Onde o cacique é o rei do carnaval Eu vou lhe mostrar pra ver o que que é O meu Brasil não tem nada igual Vem da Bahia, menina do Quesco é canhal Onde o cacique é o rei do carnaval Zorra! 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 É pra lá que eu vou Só o amor te dar E o vento sofrou Pelo favor do mar É pra lá que eu vou Eu vou te levar Pelo amor te dar Pelo amor te dar E o vento sofrou Zorra! 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 Vou lhe mostrar pra ver o que que é O meu Brasil não tem nada igual Vem da Bahia, menina do Quesco é canhal Onde o cássico é o rei do carnaval Eu vou lhe mostrar pra ver o que que é O meu Brasil não tem nada igual Vem da Bahia, menina do Quesco é canhal Onde o cássico é o rei do carnaval Zorra! 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 É pra lá que eu vou Só o amor te dar E o vento sofrou A favor do ar É pra lá que eu vou Eu vou te levar Balançando com o meu pelo Zorra! 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 Te conheci na barraca de praia real Que me lembrou os tecidos, o bonito estibale Você chegou refletindo a beleza do fogo E acendeu o desejo de me namorar Foi nessa onda ali a infinita patangue Fiquei seguindo teu corpo, cê nunca para Como uma flor que se aguçou da manhã Para mostrar a beleza da mãe natureza E nessa noite fiz um pedido pro céu Te desejando teu corpo molhado na sua Saí correndo de ver o namento na lua E a galera de GV curtindo no meio da rua Patangue, patangue, patangue Patangue, patangue, patangue Patangue, patangue, patangue Patangue, patangue, patangue E te dou um mapa, te dou duas tangues E te dou três, do padangue da lua E te dou um mapa, te dou duas tangues E te dou três, do padangue da lua Bravo! Te conheci na barraca de praia real E me lembrou-se de seus infinitos de padre Você chegou aqui na bruxa do fogo E acendeu o desejo de me namorar Foi nessa onda ali a infinita patangue Fiquei seguindo teu corpo se eu nunca parar Como uma bruxa pro sol da manhã Para mostrar a beleza da mãe natureza E dançador fiz um pedido pro céu Te desejando teu corpo molhado na sua Saí correndo de ver o namento na lua Levanta a mão e sai do chão Eu quero ver você na rua, meu irmão Patangue, patangue, patangue Patangue, patangue, patangue Patangue, patangue, patangue Patangue, patangue, patangue E te dou um mapa, te dou duas tangues E te dou três, do padangue da lua E te dou um mapa, te dou duas tangues E te dou três, a percussou comigo agora Vou cantar agora uma música aqui do meu amigo Tonho Matéria Que eu acho nota 10, meu brother E essa música realmente é a minha cara Ah, eu tô maluco Ah, eu tô maluco Ah, eu tô maluco Ah, joga é o bicho Eu tô maluco pra te ver, pra te querer, pra te amar Você me vai sentir, zelendo, zelendo e delirar Eu tô maluco pra provar do teu beijo De dar carinho e de fazer mulher Viajar no cometa dos sonhos Vamos lá, rádio Meio escuro da paixão Sai, sai da frente Sai que eu tô maluco, minha gente Sai, sai da frente Sai que eu tô maluco Agora quero ver comigo assim, ó Bote a mão pra cima Bate com firmeza Grite com vontade agora Maluco, beleza Bote a mão pra cima Bate com firmeza E grite com vontade Eu sou maluco Eu tô maluco pra te ver, pra te querer, pra te amar Você me faz sentir, prazer, enlouquecer e delirar Eu tô maluco pra provar do teu beijo De dar carinho e de fazer mulher Viajar no cometa dos sonhos No escuro da paixão Abraço ao gosto Sai, sai da frente Sai que eu tô maluco, minha gente Sai, sai da frente Sai que eu tô maluco, minha gente Agora baixinho A mãozinha pra cima Todo mundo assim E a palminha Tchau, tchau, tchau Agora o gritinho de guerra Eu não gostei do gritinho Quero mais alto E agora o gritinho de guerra E agora o gritinho de guerra E agora o gritinho de guerra E agora mais uma vez E a mãozinha pra cima Batendo a palminha E agora o gritinho de guerra Eu sou maluco, beleza Oi E agora o gritinho de guerra 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 Vou fazer homenagem agora ao grande mestre Jorge Aragão Música Logo, logo assim que puder vou telefonar Por enquanto está doendo E quando a saudade quiser me deixar cantar Dizem que andei sofrendo E que agora longe de mim Você possa vir Ter felicidade E que faça o tempo ruim Não se sinta assim Só pela metade Ontem demorei Pra dormir da fase, sei lá Meio passional por dentro Se eu tivesse o tom de fugir pra qualquer lugar Tinha fim com o pé de vento Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu Nem no pensamento Sem falar em nada que é meu Encontrei o anel O que você esqueceu Vem comigo Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Ele está gravado Só você e eu Vamos lá Logo, logo assim que meu barco se perdeu Logo, logo assim que puder vou telefonar Por enquanto está doendo Logo, logo assim que meu barco se perdeu E quando a saudade quiser me deixar cantar Dizem que andei sofrendo E que agora longe de mim Você possa enfim Ter felicidade E que faça o tempo ruim Não se sinta assim Só pela metade Ontem demorei Pra dormir da fase, sei lá Meio passional por dentro Se eu tivesse o tom de fugir pra qualquer lugar Tinha feito fé Tinha fim com o pé de vento Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu Nem no pensamento Por falar em nada que é meu Encontrei o anel Que você esqueceu Vem comigo Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Ele está gravado Só você e eu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Ele está gravado Só você e eu E aí Vai me ouvir Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Sai do chão E aí Bem devagarinho E aí Você é E aí E aí E aí E aí Sai do chão E aí 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 vamos então tocar uma música um forrozinho, vamos com o forró essa música é nova aliás não, não, não vou vamos tocar de Gilberto Gil o forró do Gilberto Gil me lembrei do do grande mestre lá da Bahia hoje na avenida tem pra tudo a gente tá curtindo, é o último dia tá valendo todas essas paradas, vocês merecem e é por isso que a gente tá aqui com o nosso bloco gigante vamos lá todo mundo pegando a sua gatinha e viva o forró ainda me lembro do seu pelo minha, seu jeito de olhar eu me lembro bem fico querendo sentir o seu cheiro é daquele jeito que ela tem o tempo todo eu fico feio conto sempre procurando mas ela não vem e esse é feito do mundo do peito desse que o sujeito não pode aguentar e esse é feito amiga meu desejo eu não vejo a hora de poder lhe falar por isso eu vou na casa dela vai lá no meu amor pra ela vai tá me esperando na janela não sei se vou me segurar por isso eu vou na casa dela vai lá no meu amor pra ela vai tá me esperando na janela não sei se vou me segurar mas tá me lembro do seu caminhão seu jeito de olhar eu me lembro bem fico querendo sentir o seu cheiro é daquele jeito que ela tem o tempo todo eu fico feio conto sempre procurando mas ela não vem e esse é feito do mundo do peito desses que o sujeito não pode aguentar e esse é feito aumenta meu desejo eu não vejo a hora de poder lhe falar por isso eu vou na casa dela vai lá no meu amor pra ela vai tá me esperando na janela vai lá no meu amor não sei se vou me segurar por isso eu vou na casa dela vai lá no meu amor pra ela vai tá me esperando na janela vai lá no meu amor não sei se vou me segurar vai lá no meu amor vai lá no meu amor vai lá na janela vai lá no cozinhar vai lá no meu amor vai lá no meu amor que por isso eu vou me segurar ها neится vou ver vai lá no meu amor Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Um barco de luz e madeira e a lua cheia para me guiar Eu tenho a brisa que vem lá do mar e a vida inteira para navegar Eu tenho um rio que passa em minha janela Eu tenho uma toa de descobridor Eu tenho os braços firmes para se enxergar Eu tenho até uma saudade que me faz cantar Meu amor, só me falta você Meu amor, só me falta você Meu amor, só me falta você Para navegar, para navegar Para navegar, só me falta você Não tenho pressa, nem frio, nem calor Tenho sol nascente para me levar Eu tenho um mapa das ilhas do mundo E estrelas todas para navegar Eu tenho um rio que passa em minha janela Eu tenho uma toa de descobridor Eu tenho os braços firmes para me enxergar Eu tenho até uma saudade que me faz cantar Meu amor, só me falta você Meu amor, só me falta você Meu amor, só me falta você Para navegar, para navegar Para navegar, só me falta você Para navegar, para navegar Para navegar, só me falta você Pois é, galera bonita Chegou a hora da gente cantar a primeira Mas a gente ainda volta Essa é apenas a segunda voltinha Falta uma Vamos lá, galera Vamos lá, galera Um só te agu Falta uma ... Poço! Opa! Sochiata! Só sei viver, só sei transar Com amor, com amor Quero ser feliz, quero namorar Com amor, com amor Vamos nessa, é o bicho! Alô, galera! Se você quiser, eu vou te ganhar Com amor, com amor Você vai sorrir, vai virar porco Com amor, com amor Vamos lá! Ah, a cada dia que eu te encontrar No paraíso você vai me ver Já não consigo evitar Balança a mãozinha que eu quero ver Eu vou te possuir, vou te deporar Com amor, com amor Eu só vou fazer se você fizer Com amor, com amor Alô, ah, a cada dia que eu te encontrar No paraíso você vai me ver Já não consigo evitar E a galera de GV bota pra ferver Oh, 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 hey! Mas só sei viver, só sei transar Com amor, com amor Quero ser feliz, quero namorar Com amor, com amor Se você quiser, vou te ganhar Com amor, com amor Você vai sorrir, fazer amor Com amor, com amor Ah, a cada dia que eu te encontrar No paraíso você vai me ver Já não consigo evitar Balança a mãozinha que eu quero ver Eu, 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 eu Eu, eu, eu Se inscreva no canal 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 E eu sou seu E eu sou seu O meu amor Vem pra cá Vem dançar E eu sou seu Foi amar você E a lembrança Aonde o vento E eu sou seu 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 E eu estou aqui E eu sou seu 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 E tem Deus E eu sou seu 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 E vai levando E eu sou seu E eu sou seu E eu sou seu E eu sou seu E você E eu sou seu E eu sou seu E eu sou seu E eu sou seu